Em um cenário de tranquilidade e espiritualidade, as irmãs da Congregação Copiosa Redenção dedicam-se a uma missão que transcende. No convento localizado na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, o pão é mais do que o sustento físico, torna-se símbolo de fé, esperança e união. O pão tem um lugar especial na tradição cristã, representando o corpo de Cristo na Eucaristia. Uma passagem bíblica que ilustra essa importância, encontra-se no Evangelho de João 6,35, onde Jesus declara, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Esta passagem ressalta o papel do pão como sustento espiritual e ligação direta com a divindade. Foi justamente o pão, esse alimento simples, capaz de estar na vida de tantas pessoas, que Jesus colocou como um alimento, como um alimento diário. Então, através desse corpo dado em Cristo, esse corpo doado, nós adoramos. A congregação Copiosa Redenção foi fundada no dia 8 de dezembro de 1989 e atualmente conta com cerca de 130 membros, entre irmãs, irmãos, sacerdotes e vocacionados, além de 90 leigos consagrados. Diante de Jesus Eucarístico, Deus queria acolher aqueles que eram sofridos. E daí, por conta disso, começou um trabalho, um árduo trabalho, de ir ao encontro daqueles que são feridos pelas drogas. Todos os dias, as irmãs da congregação iniciam a jornada com orações matinais, agradecendo pelos dons recebidos e pedindo bênçãos para suas atividades. E é aqui na cozinha do convento onde tudo acontece. Por aqui, a massa é preparada com muito carinho e dedicação. É um momento realmente de descontração, porque é uma que chega aqui e quer aprender. E sempre que eu estou fazendo uma receita, uma receita nova, um pão, uma coisa diferente, tem uma irmãzinha do lado, mas me ensina como é que você fez esse pão, como é que você está fazendo, como é que é. E as irmãs têm um segredinho. Esse pão vai água gelada até no forno. Aquele da água fria a gente chama o pão de minuto, pão de água, que é aquele rapidinho quando tem que fazer alguma coisa rápido para a comunidade ou que chega com uma visita por aí, né? Então a gente faz aquele pão rapidinho. Ele vai água gelada na massa e depois também quando você passa água gelada vai no forno. E essa água fria, para ele ficar mais crocante, porque ele pão fica com uma aparência diferente. A missão das irmãs da congregação copiosa Redenção em Ponta Grossa vai muito além do pão. Elas não apenas alimentam o corpo, mas também fortalecem a fé e a união comunitária. Pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho à verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.